Uma comunicação fundamentada em respeito e liberdade. Esta é a meta da coordenação de comunicação do governo de José Ivo Sartori. O secretário Kleber Benvenu é o nosso entrevistado de hoje. E nós recebemos também aqui no estúdio o repórter jornalista Newton Schiller. Bom dia, Zamanski. Bom dia, secretário. Bom dia. Natural do município de Casca, o secretário tem 37 anos e é jornalista e advogado. Foi assessor de imprensa e atuou em rádios e jornais do interior e da capital. E agora é secretário da Coordenação de Comunicação Social do Palácio Pratini. Muito bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao espaço público. Obrigado, bom dia. Prazer estar aqui. Então, secretário, quais são os seus planos agora nessa gestão? Olha, o meu plano é comunicar da melhor maneira possível, né? O nosso plano, o plano da Secretaria de Comunicação. Eu costumo dizer que a nossa área é mais ou menos como juiz de futebol, né? Vai bem se não aparece muito. Se tem alguém que não deve aparecer muito, é a área de comunicação em si, né? De qualquer maneira, nós temos um foco, uma meta muito clara de transformar também a área de comunicação num foco maior como prestadora de serviço de comunicação social para o Estado, né? Num viés menos de promoção de pessoas, até porque isso é ilegal, mas se diretamente acaba acontecendo, menos de promoção de governo também e mais um olhar de prestação de serviço mesmo, de informação para as pessoas, né? Especialmente ou também incorporando o potencial das áreas de mídias sociais com esta finalidade, que elas possam ser um canal direto, que faz parte do cotidiano das pessoas, de aproximação das pessoas com o governo. Isso requer um novo desenho de linguagem também. É um processo que nós vamos construir, que não está pronto, né? De um Estado que se entende não dono da sociedade, distribuidor de benesses, governo inaugura isso, governo inaugura aquilo. É um pouco uma visão patrimonialista até de um Estado que sai distribuindo favores e tal, quando na verdade ele está apenas fazendo uma retroalimentação da própria sociedade, de investir o dinheiro público que veio das pessoas daquele município, daquela região. Então é sempre uma conquista no fundo das pessoas, dos gaúchos, das regiões. E esse é um briefing do governador Sartori, que tem um pouco esse viés próximo das pessoas, que a nossa meta é que a comunicação do governo incorpore isso também. Então quer dizer que o foco vai ser a comunidade gaúcha? O foco é a comunidade gaúcha, exatamente. E um Estado como o nosso, que enfrenta dificuldades financeiras sérias, que tem uma margem de manobra orçamentária muito pequena, e isso precisa ser dito de maneira realista, uma capacidade de investimento muito baixa, nem pode, eu diria, Newton, se dar ao luxo de fazer outra coisa que não seja isso. De fazer uma comunicação mais parceira da sociedade, menos distanciada, menos de cima para baixo, menos esse olhar governo e sociedade como se fossem coisas absolutamente dissociadas, que não são. Secretário, o que nós temos hoje de diferente do passado é entrada a esse fenômeno que são as redes sociais, que já se organizou grandes manifestações a partir disso. Os jovens estão muito ligados a isso. E os jovens também estão atentos aos governos. Qual é o desafio de se trabalhar bem também esta ferramenta? É, tu tens toda a razão. É um desafio grande de comunicação de governo. Ele é novo ainda. É novo ainda. Sempre pesquisei comunicação de governo, acho que é um desafio que o mundo ainda está enfrentando, porque a comunicação de governo tradicional tinha muito mais uma via de ida e muito menos uma via de volta. A comunicação até tradicional como um todo, mas a de governo especialmente. Era uma via de entrega de informação, ponto final. Afora no relacionamento com a imprensa, com os assessores. Mas de maneira direta com o público é uma experiência que muito não existia. As mídias sociais, as redes sociais provocam isso. Ou se comunica deste jeito, com ida e com volta, com informação, com questionamento, com resposta, de uma maneira adequada, equilibrada, ou quase não se comunica. Isso requer o quê? Uma quebra de paradigmas, daquela informação estatal, daquele diálogo estatal mais engessado. Provoca um exercício muito interessante. É um exercício e é um desafio que nós estamos pela frente. Estamos montando uma equipe nessa área de mercado que tenha esse olhar das redes sociais e não olhar de uma comunicação estanque, porque senão não é o ambiente das redes sociais, não é para isso. Acho que é um desafio de toda a comunicação de governo. Poucos conseguiram avançar muito nesse sentido, mas é um desafio que nós vamos querer encarar, para fazer com que as redes sociais sejam um canal mais direto da comunicação das pessoas com o governo. Porque é o jeito mais fácil para a maioria das pessoas. Hoje a área digital está incorporada, inclusive as classes de menor potencial aquisitivo. É um jeito mais fácil e direto de acessar as instituições. Infelizmente, muitas instituições privadas nem conseguiram superar esse desafio. Muitas empresas ainda não conseguem responder Twitter, Facebook e tal. Mas é um desafio que nós vamos ter que encarar. Claro, a notícia de governo vai circular pelas redes sociais. Claro, vai circular em toda a mídia, mas também nas redes sociais. E esse field, na verdade, o objetivo é buscar um field back. Quer dizer, você está passando essa informação, mas ao mesmo tempo você quer uma reação da comunidade para fazer essa interface. Exatamente, que é o sentido das redes sociais. Então, é menos genialidade e mais relacionamento mesmo. É o desafio que nós vamos ter que ter. Claro que nem tudo vai poder estar ali, no sentido de as pessoas não vão ter um atendimento que terão no setor específico, com o detalhe da informação, mas não pode ser um não atendimento, um não diálogo. Senão, não faz sentido ter redes sociais. As redes sociais se viabilizaram, se explicam por esse fenômeno de interação. Se não tiverem interação nas redes de governo, é um site, é uma coisa estanque, é uma comunicação oficial, perde o sentido. Algum instrumento de comunicação que vai ser utilizado, diferente do que já vem sendo adotado, que foi adotado por outros governos secretários? Eu acho que não vejo muitas novidades em termos de instrumentos, a menos que a realidade desse ambiente mostrar que precisamos ter novidades. Eu acho que é um novo jeito de usá-los, de aproximá-los das pessoas. Esse é mais o nosso desafio do que um instrumento novo. Agora, 30 dias de governo, praticamente, quase um mês, qual tem sido a prioridade na área da comunicação? Nós temos um desafio grande, Newton, de, primeiro, alinhar a comunicação para dentro do governo. Isso depende de decisões de governo também. Por exemplo, apropriação pela área da fazenda, da situação financeira do Estado. O balanço do ano passado encerrou agora, dia 20 de novembro. A partir disso, a fazenda está fazendo uma consolidação dos números do Estado, de maneira técnica, e nós vamos trabalhar isso de maneira equilibrada, transparente. Então, as diretrizes de comunicação dependem também desses posicionamentos políticos que o governo está alinhando, desses posicionamentos de gestão, de poder sinalizar para a sociedade o caminho a seguir, o diagnóstico e o caminho a seguir. Nós estamos trabalhando muito seriamente nisso, que no começo é um trabalho mais interno. Claro que nós já estamos fazendo relacionamento com entidades representativas, visita a veículos, recebendo pessoas, conversando com o ambiente, com o mercado da comunicação, por assim dizer, mas também fazendo esse alinhamento para dentro do governo, que é bem importante para comunicar direito. Uma última questão, secretário. O quanto a Secretaria Coordenação de Comunicação tem também essa liberdade de dar algum conselho aos integrantes do governo, da forma com que eles podem se comunicar melhor? É, você tem toda a razão. É, sem dúvida, uma das nossas tarefas é o governo vai ter um alinhamento em sua estratégia de comunicação, até em sua linguagem, isso de maneira alguma é um engessamento, é um policiamento sobre as diferentes áreas do governo, mas o governador sinalizou no seu discurso de posse algumas diretrizes, inclusive, de comunicação, de linguagem, de relacionamento com a sociedade. E isso tem tudo a ver com a comunicação. E nós vamos fazer, através de reuniões periódicas, com as assessorias de imprensa, das secretarias, dos órgãos, com os próprios secretários e diretores, reuniões periódicas para manter essa linha de comunicação. Se você me permite, eu queria fazer uma última pergunta para concluir, secretário. Tem uma coisa importante que eu acho que quem está nos assistindo gostaria de saber, o que é uma Secretaria de Comunicação? Como é que ela funciona, na verdade? Qual é o papel dela? E como é que vai se dar, sim, essa relação entre a Secretaria de Comunicação e, de fato, a grande mídia? A relação é transparente, tranquila, equilibrada. A função de uma Secretaria de Comunicação é exercer uma das coisas, que é até determinação legal, que está no cerne das funções do Estado, que é publicizar suas ações, ser transparente sobre as ações de governo, prestar contas, comunicar. É disso que nós estamos falando, que é uma coisa que é essencial da natureza humana. Então, é grande a nossa missão. Fazendo isso com responsabilidade, com equilíbrio político, de métodos. E é assim que a gente quer agir também no relacionamento com a grande mídia, de maneira transparente, equilibrada, percebendo o valor desde o pequeno jornal lá do interior, da pequena emissora de rádio, que a gente sabe a importância que isso tem nas comunidades, a audiência, muitas vezes, desprezada, que esses pequenos veículos têm nas comunidades. Nós sabemos a importância que isso tem. Queremos valorizar, inclusive, esses veículos de base das comunidades e também das grandes emissoras, dos grandes órgãos de televisão, sem preconceito, sem bloqueio, sem inibição de qualquer espécie. É desse jeito que a gente quer trabalhar. Com respeito aos profissionais do jornalismo, da área publicitária também. É desse jeito que a gente quer avançar. Secretário, quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço o convite. Dizer que esse canal, que inclui TV Assembleia, TV Educativa, através desse espaço público, está à disposição de vocês. Eu que agradeço e desejo bom trabalho para todos nós. Agradeço, então, ao secretário da Coordenação de Comunicação do governo, José Ivo Sartori, o Kleber Benvenu, também ao repórter Newton Schiller.